Olá, meus amigos, minhas amigas, estou aqui em Americana, acompanhando aqui a reinauguração do Centro que cuida do idoso, dos aposentados, o maior sindicato do mundo dos aposentados. Fiquei muito honrado, porque aqui a reinauguração deram o nome a um grande companheiro meu, que é o Cláudio Aureliano. O Cláudio trabalhou comigo por mais de 50 anos, ele trabalhou na Idrasan, trabalhamos juntos e também no nosso sindicato, onde ele foi na Fundação Tesoureiro Geral dos Sindicatos dos Aposentados. O Cláudio que caminhou junto com o João Fê pelo Brasil para organizar o Sindicato Nacional dos Aposentados. Hoje, com 450 mil associados, com patrimônio de mais de 50 imóveis em todo o Brasil. Continua o João, um grande empreendedor e agora vai inaugurar por esses dias um grande hotel na Paia Grande, com 120 apartamentos, todo de luz, para dar condições dignas ao nosso aposentado. Parabéns, João Fê, parabéns a toda a sua diretoria. Fiquei muito honrado, com homenagem ao meu companheiro Cláudio.